O feedback veio falar aqui com os NINFO, que são uma das bandas que está ligadas ao projeto Movimento Alternativo Rock. Quando é que surgiu o vosso projeto? Bem, as NINFOs surgiram em 2002, após uma grande congregação de ideias e de espíritos musicais diferentes e de várias influências e decidimos aplicar isso numa banda, num espírito, que é o que nós chamamos. Aliás, o que nós aplicamos a esta banda é mais do que uma banda, é um estado de espírito. É NINFO. O nome, de onde é que vem a palavra NINFO? Tem várias vertentes, mas essencialmente é conforme Camões tinha as suas inspirações, as suas musas, as suas NINFAs. Nós temos o nosso NINFO, que é a língua portuguesa, que é Camões, é Sérgio Queiroz, todos os grandes poetas e escritores da língua portuguesa. Vocês surgiram então em 2002, você já tem algum trabalho editado? Editado não, só edições de autor, neste caso, temos dois EPs. Estamos agora a trabalhar num novo EP, já a pensar no Alvo, mas pronto, todo o seu tempo. Vamos hoje apresentar, a maioria serão do último EP, do Oblongata, que é de 2006. E pronto, estamos a trabalhar nesse sentido, para o lançamento do próximo EP. E como é que surgiu esta parceria com o Projeto Mar? Quando é que vocês aderiram a esta iniciativa? O Projeto Mar, a associação ao movimento Alternativo Rock, foi mais ou menos no final do ano passado, se estou em erro, simplesmente foi o acreditar na camisola e na mensagem que o mar trazia consigo, que ao fim e ao cabo é a divulgação da palavra em português, da música em português. E ao fim e ao cabo é o que os nifão tentam fazer, espalhar a música portuguesa o mais longe possível, e o mar é exatamente o mesmo. Daí a associação de forças, digamos assim, para tentar mudar este padrão. Para vocês é importante cantar em português? Sim, sem dúvida. E mais desafiante a composição, desde métrica, fonética, tudo. Muito mais complicado do que o inglês. O inglês fala sempre bem. E qual é a vossa ideia quando soube falar que, em termos de carreira internacional, supostamente cantar em português é muito mais difícil? É um desafio. Antes de mais é vingar cá, é conseguir tocar as pessoas em Portugal, penso que o desafio maior é esse. E acima disso, é tentar chegar, se calhar, a outros panoramas. Madrugas chegou ao Japão, porque não o Reino Unido, porque não. A música em português sempre se tocou lá fora, sempre se divulgou. Simplesmente, se calhar, não se utilizaram as ferramentas próprias e devidas para divulgar essa mesma música. E, na vossa opinião, isso passaria por fazer o quê? Eu penso que funciona muito com os intercâmbios. E, se formos a ver, mesmo as ondas underground, o metal, o metal, o cor, tudo, conseguem tocar Europa fora, a França. São, especialmente, os países do norte da Europa. São países com uma mentalidade muito aberta. E é bastante fácil fazer intercâmbio com bandas espanholas, que são, principalmente, a Espanha, que apoia muito a música nacional. Um pequeno intercâmbio, trocar bandas portuguesas com bandas espanholas, as vêm cá, nós lá, os três fizeram isso, com os meus irmãos. Eles vieram cá a abri-los, eles foram lá a abri-los. Fazemos quanto a isso. Então, vocês já tiveram essa oportunidade de tocar fora de Portugal? Nós, uma vez, acampámos nas Berlingas. Foi bastante especial. Mas tocaram lá? Tocaram lá para as gaivotas ou não? Foi o Florinho. Para os Arinhos. Para os Arinhos. Para os Arinhos. Aliás, então, havia a extensão agora por isso mesmo. Nós estivemos lá. Nós estivemos lá. Não, lá fora nunca tocámos. E cá, concertos, tecnólogos. A minha ideia é Faculdades, que é o que mais gostamos. O público é bastante receptivo e caloroso, alcoolizado ou não. Mas tocámos um bocadinho por todo o país. E essa preocupação que vocês têm de cantar em português também se reflete nas vossas letras? Sim, sim. Falava em português. Falava em português, sim. Mas assim, essencialmente. Não deixar que a rima de manjerico prevaleça. Tentar uma rima mais puxada. Um português bem escrito. Para não ficar pelo simples. Se eu olhar bem as metáforas, as analogias. O que é que escreve mais as letras na vossa banda? A sua. O que é que eu já sou? E a inspiração vem de onde? Vem de um bocadinho todo lado. Às vezes são coisas triviais, do dia a dia. Outras vezes são momentos de epifania que saem direto. Três vezes vem um pouco assim. Mas fala sempre um bocadinho de tudo. Não há um motivo em especial. Às vezes pode ter uma mensagem derivada de algo, mas vai haver a várias fontes. E o concerto hoje, vocês estão expectantes com o concerto? Acham que esta iniciativa tem pernas para andar e para continuar? Sim, acho que sim. Este concerto facultou-nos a hipótese de trabalhar os temas em acústico. Era algo que já não fazíamos há bastante tempo. Damos-lhe outra roupagem, outra fluidez, digamos assim. Não a rock. E sim, o Movimento Alternativo Rock tem tudo para andar. Acho que conforme o rock rendeu o vingo e mudou o panorama musical português, o Movimento Alternativo Rock estará a esse nível e vai continuar. Vocês sentem um bocadinho nostalgia por esses tempos do rock dos anos 80? Eu sim, estive-se no cabelo. Eu adoro o rock e adoro cortes de cabelo dos anos 80. Subscrevo. Não, mas há essa nostalgia, mas há a preocupação em fazer história atualmente. Não é armar-nos em velhos do Restelo e criticar isto e aquilo. Cada vez que aparece uma banda nova, sim, há a criticar, apontar defeitos, tentar melhorar. Há que ser construtivo. Há que ser construtivo, essencialmente. O portuguesinho, infelizmente, às vezes tem essa queda para dizer mal, a mandar abaixo, mas sem pensar, espera, isto até tem talento, tem ali qualquer coisa, tem sumo e siga para a frente. E acho que é isso que atualmente se está a fazer, com todas as edições que temos visto ultimamente, quer com as bandas já mais veteranas, que têm conseguido chegar lá fora, com a sua música, quer com as que estão a aparecer agora. E agora os festivais têm cada vez mais essa incidência sobre a música nacional e a nova música nacional. E da nova música nacional, há algum projeto que vocês também gostem, que vocês achem interessante, ou um projeto novo, recente? Em 2008. Em 2008. Em 2008, muitos associados a um movimento mal. Quase todos têm valor. Eles não escolhem o caso. Acham que têm critérios de qualidade, associados. Para vocês, sim. Nerv, bar, cinza. A grande paleta. Deste desculpa aos outros, não os conheço todos, não é? Em cima do pessoal que eu vejo. O costume que eu ouvi até agora gostei. Ok. É assim, dentro do movimento, há uma partilha de ideias, de conhecimentos, a música que se faz, há uma troca de elementos, géneros, estilos. Isso é importante para vocês enquanto músicos também? Sim, sim. Porque se virmos lá fora, não querem estar sempre a ir buscar esta coisa do lá fora, mas mesmo que há, as casas de Fado, o Fado em si não são nas ruas. Há alguém a tocar guitarra numa rua, a varina a pregoar uns quantos versos. E é assim que nasce a música. É aquela fluidez, um improviso. Isso é a alma da música que nasce daí. E dentro do movimento há isso, a alma. Partilha-se o amor à música e as perspectivas de cada um. E agora, o que é que os NINF esperam fazer, a partir de agora? Seguir em frente. Como sempre fizemos. Os NINF agora, vamos começar a trabalhar mais a onda elétrica, como sempre. Tentar aprofundar o entusiasmamento musical. E é continuar a batalhar, tentar divulgar a nossa música o mais possível. Ok. Obrigada então ao NINF e felicidades para o projeto. Obrigada. 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 Obrigada.